Fala galera do YouTube, aqui novamente de Nael, vamos fazer mais um projetinho básico aqui, bem simples tem esses pedaços de madeira que sobra das tábuas, sobrou uma tábua de carne, esse aqui foi outra tábua de carne então eu vou aproveitar para estar fazendo um um abridor né, um formato de uma prancha, e aqui eu vou fazer quadradinho, talvez eu dou uma quebrada nos cantos, vou ver que jeito que eu vou fazer esse daqui, vamos ver, talvez eu faça só esse vamos ver como que vai ficar então, então vamos pro projeto Música Música Se inscreva. 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 Se inscreva.